a resenha de hoje vai ser desse CC creme aqui dessa base em pó mineral e eu também vou falar um pouquinho desse lápis para olho os três são do boticário gente dá uma alegria tão grande e nós que fazemos youtubers que moramos fora do Brasil quando nós temos a oportunidade de poder testar esses produtos brasileiros é muito bom mesmo eu estava em Portugal agora e lá em Lisboa tem várias lojas do boticário eu fiquei super feliz e mais ainda quando uma das lojas me mandaram esses produtinhos para mim como eu comecei a falar no início do vídeo é uma maravilha ter oportunidade de testar esses produtos não comprei mas não é nenhum jabá então empresas brasileiras de cosméticos olha nós youtubers aqui da Europa olha por favor veja a gente tem eu tenho a cacauzinha tem tanta gente é que trabalha bacana que tem que tem bastante potencial aqui na Europa olha para nós aqui o seguinte eu estou passando com o dedo mesmo para eu sentir esse produto antes de tudo eu balancei é muito importante que você balança a base antes de usar nesse caso aqui é um CC creme aqui na caixinha dele fala que é um 7 em 1 não é bem uma conta de mentiroso não né mas uma coisa interessante que a primeira coisa que fala que ele corrige a pele isso é verdade corrige-se ele é bem fininho ele não deixa a sua pele é com aquela cobre com parecendo que tá com a máscara na pele é um cremezinho é como se tivesse passando um creme hidratante na pele anti-aid eu só vou saber isso se realmente ele é um anti-aid se usar esse produto durante uns dois a três meses hoje eu acho que é a quarta vez que eu uso esse produto eu comecei a usar lá em Portugal agora estou aqui em Barcelona e eu tenho usado todos os dias uma outra coisa também fala da hidratação que ele tem por 24 horas olha hoje nós vamos fazer o teste juntos olha só terminei de passar o produto e fica bem sequinho é um toque bem sequinho brasileira ama esses toques sequinhos olha sempre tem um lencinho cinemão para limpar e também fala que é de longa duração então eu vou passar agora e vou esperar até o final do dia para ver como vai ficar e também tem óleo free isso é muito bom óleo free significa que da pele não vai ficar oleosa não vai ficar aquele brilho todo não e também tem fator de proteção 20 que é melhor do que isso e antes de tudo isso eu já tinha preparado a minha pele eu já tinha passado hidratante protetor solar eu usei esse prime aqui novo né que mandaram para mim tem aquela caixinha e eu só tinha esquecido de passar um lip balm no meus lábios para vocês estão gostando desses lábios maiores assim eu vou usar um corretivo porque eu gosto de corretivo tá e esse corretivo que eu estou usando aqui é da Guerlain é um corretivo bem levinho porque eu quero deixar uma pele super levinha para o dia e principalmente aqui em Barcelona que o clima aqui é mais quentinho nós temos sol enfim tem que ter um creme tem que ter uma pele bem levinha bem bonita mesmo porque uma pele pesada no sol quente não combina a pele corrigida com o cc cream do boticário uma coisa que eu posso falar agora para você nesse tempo que eu tenho testado realmente ele é bem hidratante ela também tem um toque bem sequinho vamos agora passar para deixar essa pele mais uniforme mais bonita essa base em pó mineral porque que eu vou passar esse pó mineral aqui que é uma base também o que que eu percebi que depois que eu passo o cc cream se eu uso esse pó vai deixar a minha pele mais sequinha mais bonita e também ajuda a cobrir mais as imperfeições da pele isso eu acho bem interessante esse produto aqui veio nesse frasquinho até agora a única coisa que eu eu joana não gostei é o formato desse frasco aqui não gostei mesmo não esse bem também com esse pincelzinho mas só que esse pincel aqui ele é bem pequenininho entendeu eu não gosto muito de pincel pequenininho mesmo você falando o seguinte olha mas esse pincel aqui é um pincel preparado para passar essas bases em pó vendo mas eu não gostei muito eu prefiro um pincel mais largo que eu acho quando você passa com pincel pequeno assim olha ela ele marca um pouco mais a sua pele então esse foi uma coisa que eu não eu joana não gostei mas de repente você consegue se adaptar melhor daí olha você pega tira o excesso e você espalha bem na sua pele tá observando como vai mais como vai matizando e cobrindo bem melhor sua pele então se você tem algumas manchinhas alguma coisa assim usando esses dois usando o pó e o cc cream você vai conseguir uma cobertura bem melhor aproveitei já fiz o olho agora vamos tentar testar esse lápis onde que eu vou usá-lo aqui embaixo eu gosto muito lápis aqui na marca d'água próximo aos cílios e vou usar aqui também ó próximo auxílio ele não é tão cremoso como eu gosto nos lápis mas ele é bom você reconhece o lápis é bom quando não fica soltando pedacinhos então já me ganhou que não solta esses pedacinhos ele só não é tão cremoso como eu queria e essa outra pontinha aqui é uma borrachinha tá vendo e essa borrachinha aqui a gente usa para esfumar porque outra coisa também que eu não gosto é aquele risco assim eu gosto do olho aqui embaixo um pouco esfumadinho eu acho que fica mais bonitinho em mim e já terminei de fazer os olhos coloquei uns cílios passei esse batom nude que eu estou amando e eu comprometi também testar juntinhos de você essa escovinha aqui vamos lá então testá-las juntinhas olha já estou usando eu vou confessar para você que para contorno tenham gostado e eu vou usar como contorno essa paleta que eu tenho de contorno iluminador do tom forte que é em creme olha e aí tá vendo como ela espalha bem direitinho produto que maravilha aí é só você espalhar com essa escovinha com os braços firmes que dá tudo certo para base eu ainda não posso falar seu gostei não mas para contorno com certeza eu gostei porque olha é preciso você consegue fazer no nariz o movimento preciso e você só tem que ter a mão bem firme e para espalhar é maravilhoso então para contorno gostei para a base eu preciso de mais um tempo daí você deve estar perguntando nossa você fez um olho tão forte se maquiou se produziu toda assim para passar um dia aqui em barcelona o que acontece eu fiz esse olho ou fiz esse contorno que eu vou gravar alguns vídeos extras daí o seguinte no final do dia eu vou vir até aqui vou compartilhar com você se realmente esse cc cream e esse pó mineral aqui funciona certo até daqui a pouquinho e assim acaba o meu dia olha só como a maquiagem ficou tá vendo durante o dia eu retoquei uma vez só com meu pó eu não usei o pó da natura usei um pó da Guerlain porque começou a zona T ficar um pouco brilhosa daí eu usei um pouquinho de pó só para matizar mas o que eu posso falar para você aí esse cc cream do boticário tem sim uma duração prolongada e merece o meu dedinho para cima e você vai dar um dedinho para cima nesse vídeo então comenta compartilhe me fala da experiência sua com esses produtos me conta tudo que eu quero saber e vocês aí no Brasil tem produto com qualidade em grande peixe para você e até amanhã tchau da sua joaninha